Namorada chamou no ID, dessa vez eu vou dar atenção Como diz o ditado, é várias na rua, uma só no coração A de festa em casa querendo prazer, logo hoje que eu tô de nave Até meia noite contigo, deu uma hora, eu vou partir pro baile Desce o uísque no gelo, a morena primeiro, que eu vou desenrolar Ela parou, comentou com as amigas, com o ex que eu vou casar, olha lá Isso é coisa de momento, passou logo um tempo, tu abandonou Três anos atrás era fã, mas a firma caiu né, só que agora voltou Eu vim do bonde dos mil e tô contando de milhões Vou levar esse nome e passar pra gerações Ela parou, olhou, olhou e comentou Tá espalhando o que me ama, para, que é calor Eu vim do bonde dos mil, onde nós conta milhões Vou levar esse nome e passar pra gerações Ela parou, olhou, olhou e comentou Tá espalhando o que me ama, para, que é calor Ela parou, olhou, olhou e comentou Tá espalhando pras amigas que o bonde dos mil voltou Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Namorada chamou no indê, dessa vez eu vou dar atenção Como diz o ditado, é várias na rua Uma só no coração, a de festa em casa querendo prazer Logo hoje que eu tô de navio, até meia noite contigo Deu uma hora, eu vou partir pro baile Desce o uísque no gelo, a morena primeiro Eu vou desenrolar Ela parou, comentou com as amigas, com o ex que eu vou casar, olha lá Isso é coisa de momento, passou logo um tempo, tu abandonou Três anos a três era fã, mas a firma caiu, né? Só que agora voltou Eu vim do bonde dos mil e tô contando de milhões Vou levar esse nome e passar pra gerações Ela parou, olhou, olhou e comentou Tá espalhando o que me ama, para, que é calor Eu vim do bonde dos mil, onde nós conta milhões Vou levar esse nome e passar pra gerações Ela parou, olhou, olhou e comentou Tá espalhando o que me ama, para, que é calor Ela parou, olhou, olhou e comentou Tá espalhando pras amigas que o bonde dos mil voltou Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original